Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom gente, aqui, tô trazendo pra vocês aqui o Mario Kart, acabou de lançar, tá? Baixei aqui pra estar mostrando pra vocês, tá? Vamos lá galera, eu já entrei no jogo, tá? Pra saber mais ou menos o que eu tenho que fazer. Então, vou estar mostrando pra vocês aqui o que vocês vão ter que fazer passo a passo. Primeiramente, pra vocês estarem jogando, vocês vão ter que criar uma conta na Nintendo, tá? É só vocês virem aqui em próximo. Eu já tenho conta, tá galera? Então, eu já vou selecionar, mas não tem erro. Eles vão te direcionar pra página da Nintendo. E lá você só seguir passo a passo, botar seu nome, sobrenome, idade, e-mail, tá? Não tem erro. Aí depois vocês vão receber um código de confirmação por e-mail. E vão digitar esse código e vão vir pra essa página aqui. Vindo pra essa página, você vai selecionar o usuário e já vai entrar no jogo. Ó, o Macon Nintendo já tá vinculado com sucesso. Beleza, eu já tenho, como eu falei, eu já criei uma conta, tá? Aí o que acontece? Aqui você bota concordo. Vai ter que botar, é, baixar, né? Tem que baixar o restante do jogo. Vai ter um tutorialzinho, tá galera? Como, como se joga. Lembrando, é, eu tentei conectar o controle, tá? Quem tem gamepad, não tem como conectar, tá? É, até mesmo porque não tem mistério, galera. É muito fácil jogar pela tela do celular. Vamos esperar terminar de baixar aqui. Tá aí galera, é, já baixou. Agora tá iniciando o jogo. Aí o que acontece, galera? Como eu já joguei, já veio pra essa página aqui. Mas pra vocês, que vai tá começando, vai ter um tutorial. Tá? Vocês vão receber um, 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 um touch. Tá? Um touch rosa. Vai ser o seu primeiro personagem. Tá? Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó. Esse touch, esse touch rosa aqui. O primeiro que você vai receber é ele pra você fazer o tutorial. Quando você fizer o tutorial, que é obrigatório, vocês vão, é, de novo ganhar outro personagem. Aí eu não sei se é aleatório, tá? Ou se todo mundo vai ganhar o Kappa, tá? Que é esse crocodilo aqui, que é o chefão do Mario, tá? Aí, beleza. Aí vocês vão ter que vir aqui, ó. Já começa a Copa do Mario. Vamos clicar aqui. Eu vou escolher o Copa, tá? Aqui eu só tenho essa opçãozinha aqui desse kart aqui. Só tem essa opção. Vamos. E pelo que eu tô entendendo aqui, galera, é online, tá? Pelo que eu tô entendendo aqui, o jogo é online. Só lembrando que eu não sou bom. Nunca fui bom em jogo de corrida. Vamos ver o que que vai dar. Eu começo em primeiro, legal. Bora. Ele acelera sozinho, tá, galera? É só jogar pro lado. É só jogar pro lado. Galera, não tem mistério. É um jogo bem simples, bem facinho. Soltar as bananinhas aqui, ó. Tá vendo? Os podrezinhos que a gente ganha. Pô, me acertaram, cara. Bom, ainda tô em primeiro. Vira, cara. E tá aí, galera. Primeira corridinha aqui que eu fiz. Ganhei. Não sei se foi sorte. Não sei se é aleatório também, ó. Alguém jogou a bananinha em mim ali. Fiquei em primeiro. Subi de nível... Fui pro nível 2. Ganhei essa parada aqui. Eu não sei o que que acontece. Pontos. Não sei pra que que serve isso, ó. Deve ser poder de alguma coisa. Ganhei 5 estrelas. Também não sei pra que que serve, ó. Você receberá estrelas de acordo com sua pontuação. Então, não dê bobeira e faça o máximo de pontos que puder. Tá, mas essas estrelas serviriam pra quê? Continuar. Aí já desbloqueou outra, galera. Tá vendo? Vambora aqui na segunda pra ver. Ó. Tá vendo? Eu já tenho o Kappa e já tenho o Tud, né? O Tud rosa. Mas vou continuar no Kappa. Ó. Não tem mais nada aqui, ó. Só tem esse carrinho aqui. E só tem essas Adelta aqui, ó. Pegar ela. Ó. A categoria 100 cilindrados está disponível. Nela as corridas são mais velozes e você enfrenta adversários mais difíceis. Ah, tá, ó. Tô na 50 cilindrados e 100 cilindrados. Né? Bora nas 100 cilindrados pra ver como que é. E é online, galera. Olha lá, ó. Esperando o participante. Jogo é online. Detalhe, embaixo d'água. Eu nunca vi isso. Vamos ver o que vai dar agora. Agora. Tudeira, velho. Embaixo d'água, velho. Pô, tô em segundo, galera. Toma. Ah, moleque. Tem primeiro, galera. Show. Vou ter que cuidar que tem, galera, aqui atrás de mim. Se falta a última volta. Vou guardar aqui a tartaruguinha, né? Se alguém me passar, só atirar a tartaruguinha. Ah, ele solta sozinho, galera. Com o tempo. E sempre procura, galera. Pegar essas moedinhas aqui, tá vendo? Ó, moedinha aqui, ó. Essas caixinhas de surpresa aqui, ó. Ganhei de novo, galera. Simples. Abri uma distância boa. Cara, achei bacana o jogo. O gráfico é bem bonito pra celular. Pra quem gosta de jogo de corrida, eu vou ser sincero. Não curto muito jogo de corrida. Isso aqui que eu queria entender, cara. Aqui, ó. Tá subindo. Não sei se tá subindo de nível. Aqui, ó. Vou ler aqui embaixo pra vocês, ó. Você receberá experiência de acordo com a categoria e corrida. No caso, cilindrada, né? E a sua posição final. Se a barra encher, os pontos aumentarão. Agora, tipo assim, tá, beleza. Tá aumentando os pontos. Ou seja, eu só queria saber se quando os pontos vão aumentando, eu vou ficando mais forte, mais rápido. Isso que eu queria saber, né? Ou se ganha mais pontos. Aqui eu ganhei novamente 5 estrelas. Continuar. Aí desbloqueou mais um aqui, galera. Bom, vou continuar com o capa, né? Que ele tá ficando mais forte. Vambora, continuando nas 100 cilindradas. Vou jogar só mais essa partida, tá, galera? Pro jogo não ficar muito longo. Tô curtindo, tô achando maneiro. Eu acho, galera, que é aleatório, tá? Quando você começa a jogar. Que eu tô vendo aqui que várias pessoas. Tem vários outros... Outros... É... Outros... É... Outros bichinhos de corrida, né? Eu tô com capa. Ó, boa. Eu acho que é aleatório, galera. É na sorte. Tem um camarada aqui com o Mario bebê. Tô em segundo. Cadê o primeiro? Ah, o primeiro lá, ó. Caramba, cara. Me diminuiu, velho. Fila da mãe, velho. Pô, velho. É, esse aqui eu acho que eu me dei mal, hein, galera? Última volta. Pô, errei, velho. Pô, fiquei em terceiro ainda, galera. Ainda fiquei em terceiro, hein? Rapaz, olha esse segundo aqui, velho. Então tá vendo, galera, que cada um tem um personagem diferente? Eu creio que... É, pra mim pode... Veio o capa, veio o tan de rosa. Pra vocês pode vir outros, né? Eu acho que é meio que aleatório. Então, galera, tá aí, ó. Simples, igual alguém. Cinco estrelas de novo. Joguinho bem bacana, bem divertido. Vai desbloquear a outra aqui, com certeza, ó. Vou botar aqui pra ver o que que acontece, galera. Ó, toque. Execute uma saída... Uma saída turbo. Alguma... Toque, segura após. Dois, para ser turbo. Ah, galera, ó. Ah, rapaz, essa eu não sabia, tá vendo? Ué, só isso? Acho que é tipo um tutorialzinho que ensina aqui, ó. É, ué. Você pode repetir as corridas para tentar melhorar a sua pontuação. Eu não vou repetir, porque já tá tudo no máximo, né? Aqui tá aparecendo aqui, ó. D.K., ó. Que legal, você concluiu sua primeira copa. Aqui estão alguns rubis para você. Não sei pra que que serve, mas tudo bem. Você pode conseguir novos pilotos e veículos de cano. No cano. Por que não? Usa alguns rubis para dispará-lo. Ah, galera. Os rubis servem pra isso. Você pode disparar o cano para a parte do menu, tá? Ah, galera, aqui, ó. Ah, os rubis servem pra isso, ó. Aqui tem a opção. Um disparo, são cinco rubis. Dez disparos, quarenta e cinco rubis. Então, vamos disparar aqui, ó. Ó, vamos disparar. É aqui que ganha, galera. Você vai puxar pra baixo aqui, ó. Como essa mãozinha tá indicando, ó. Vai ter um disparo e vai tá vindo um prêmio aqui, ó. Aí, ó. O bebê Mário. Ganhei. Ganhei o bebê Mário. Se eu quiser vir de novo aqui, ó. Continue competindo e logo você vai conquistar todas as copas. Se eu quiser... Opa, ganhei moedas. O que é isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Menu. Ó, vamos disparar mais uma vez aqui, ó. Vamos ver o que que eu vou ganhar agora. Ah, tá. Ganhei outro piloto. Ó os pilotos que eu tenho, galera. Tenho quatro pilotos. Sendo que o capa, né. Que é o chefão aqui. O capa, ele tem... Ele tem... 468. Né. Ele tá mais... Ele tá mais experiente aqui. Beleza. Vou sair daqui. Tá piscando aqui. Esse DK aqui. Deve ser outra copa. Ah, copa do Kikong, galera. Olha só. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Tá. O joguinho é bem simples. Bem bacana. Achei bem legal. O gráfico bem bonito. É isso daí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Beleza? Lembrando, pra você baixar esse jogo, é só você ir na Play Store, né. Mario Kart. Vou deixar também na descrição aqui embaixo aqui pra vocês estarem baixando. E é só seguir passo a passo, galera. Na hora que vocês forem jogar pela primeira vez, vocês vão ter que criar uma conta na Nintendo. E eles vão estar te direcionando pra página, tá. E você vai criar lá. Simples, simples. Fácil. Muito fácil. Muito rápido. Menos de um minuto você cria a conta. E vai estar se divertindo aí. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Um abraço. Fui!